Parece ser unanimidade. Agrotóxicos são venenos e podem fazer muito mal à saúde da população e do trabalhador. Mas alguns setores da sociedade insistem em diminuir o controle sobre o uso desses produtos. Afinal, quem ganha e quem perde com isso? Agrotóxicos e saúde é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio os pesquisadores Luiz Cláudio Meirelles, da Fundação Oswaldo Cruz, Márcia Sarpa, do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, e Robson Barizon, da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.feocruz.br, ou telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. O Brasil é líder no consumo de agrotóxicos. Só nos últimos 40 anos, houve um aumento de 700% no uso de defensivos agrícolas. Arroz, feijão, carne e salada. Um almoço simples e típico brasileiro. Todo mundo gosta, sinônimo de saúde. Mas há muito mais coisas neste prato do que a gente pode ver. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E a agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes do país. Responsável por movimentar cerca de 150 bilhões de reais por ano. Na mesma proporção, o Brasil tem sido líder no consumo de agrotóxicos, usados para defender as plantações de insetos, doenças e ervas daninhas. Nos últimos 40 anos, houve um aumento de 700% no uso destes defensivos, enquanto a área agrícola aumentou 78% no mesmo período. São mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos por ano, o que corresponde a 5 litros de agrotóxico por habitante. Alguns deles, inclusive, banidos de outros países. Os números vêm chamando a atenção e sendo alvo de investigações. Em 2015, a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lançou este dossiê. Uma publicação de mais de 600 páginas que reúne estudos científicos e relatos de agricultores que adoeceram por causa da exposição contínua aos defensivos. Uma das pesquisas mostra que o uso de agrotóxicos é desnecessário, já que a produção de alimentos pela agricultura familiar é responsável por 70% da demanda nacional. Além disso, as boas práticas de plantio evitam a contaminação e previnem doenças e o esgotamento dos recursos naturais. A forma como a agricultura é desenvolvida deixa as plantas, os animais, muito vulneráveis ao ataque de pragas e doenças. Nós não precisamos que seja assim. Essa é a grande verdade. A agroecologia dá conta de produzir em quantidade, em qualidade e em diversidade para atender a toda a população mundial. Apesar das evidências, o Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, afirmou em um seminário realizado na Câmara dos Deputados que os dados sobre estes impactos são insuficientes. Ainda que há 17 anos tenha sido criada uma área específica para vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Um relatório feito por este departamento apontou que os maiores consumidores destes produtos são os estados que também apresentam maior número de intoxicações. Em Minas Gerais, a taxa de intoxicações é de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Em Tocantins, são 16 casos para cada 100 mil habitantes. Muito acima da média nacional de 6 casos para 100 mil habitantes. O debate encontra um cenário resistente e o interesse pelo uso de alternativas biológicas para controlar as pragas é pequeno. Representantes de produtores agrícolas alegam que há pouca oferta de biodefensivos e que é preciso considerar que 4 milhões de agricultores do país vivem na pobreza. Bom, queria começar justamente por esse impacto que a gente tem quando houve essas informações dessa quantidade de veneno que é colocada diariamente na comida, que a gente come diariamente. Como é que a gente chegou a isso? 5 litros por habitante, essa quantidade enorme, esse aumento exponencial de 700% em 4 décadas. Como é que a gente chegou a esse ponto? Como é que a gente pode entender por que tanto veneno? Bom, primeiramente é entender um pouco do que aconteceu com a agricultura, o modelo agrícola que foi adotado no Brasil. A gente teve uma Revolução Verde, a Revolução Verde tem um tripé, que é a mecanização intensa, o uso de fertilizantes e o uso de agrotóxicos. E a partir daí o Brasil se torna um grande mercado para o mundo, dessas grandes empresas e todo o redirecionamento da produção se baseia nesse tripé e no uso de agrotóxicos. E essa palavra é muito enganosa, o verde usado aí, Revolução Verde, a gente já diz, ah, que legal, mas não, tem esse intuito comercial por trás. Exatamente. O Brasil poderia ter caminhado em outro sentido. Você ter investido mais na agroecologia, você ter investido mais em pesquisas de outra natureza, como existem várias. E a partir daí também no acesso. Porque não basta você ter pesquisa, conhecimento, tecnologia, se você não permite o acesso aos agricultores. E o que acontece hoje é que a gente tem uma captura grande, tanto do setor agrícola como da própria regulatória, no sentido de incentivar ou de manter o uso de agrotóxicos de forma cada vez mais expressiva. Como se falou ali, foram 700%. E não são só agrotóxicos. Normalmente são agrotóxicos que, do ponto de vista toxicológico, toxicológico tem um perfil pior para a saúde. Então a gente poderia estar operando, inclusive, num elenco de substâncias para aquelas que não teriam risco crônico, por exemplo, ou não teriam risco agudo expressivo, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, para os trabalhadores hoje que manipulam, que muitas vezes não têm acesso à educação, formação, a medidas de proteção. E esse é um pouco do contexto onde a gente está enfiado. Agora, existe muita alternativa. O Paulo Peters colocou bem ali. Hoje o mundo, se você redireciona a pesquisa, redireciona o ensino, redireciona as práticas agrícolas, você vai poder aumentar muito o espaço para a produção limpa, para a produção sem a utilização desses venenos, que são sabidamente perigosos à saúde. São sabidamente perigosos à saúde, mas aparece ali que, em um determinado momento, naquela reunião, se chegou à conclusão que não há dados suficientes. Não há dados suficientes. Então, isso, na realidade, eu acredito que é uma grande falácia, porque dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, tanto os nacionais quanto as internacionais, vem sendo desenvolvidos diversos experimentos, diversas pesquisas relacionadas à exposição a esses agrotóxicos, aos efeitos da saúde. A questão é que, por exemplo, ali foi apresentado, que no estado de Minas Gerais, 10 intoxicações. Tocantins 16, por exemplo, de habitantes. Então, isso já tem, a Organização Mundial de Saúde, já fez um levantamento que, para cada um caso de intoxicação notificado, 50 casos deixam de ser notificados. Então, os números são muito maiores. Os números são muito maiores do que esses números que foram apresentados. Por quê? Porque, muitas vezes, os casos de intoxicação aguda, por exemplo, intoxicação de trabalhadores na lavoura, a intoxicação aguda é aquela intoxicação onde o trabalhador apresenta náuseas, vômitos, desconforto abdominal. Muitas vezes, esses casos, quando esse trabalhador chega no sistema público de saúde ou no sistema privado, eles são vistos e são notificados como uma... Não são nem notificados, na realidade, porque são interpretados como uma gripe, algum problema alimentar, alguma intoxicação alimentar. Esse quadro clínico não é associado à exposição aos agrotóxicos. Mas isso acontece por quê? Porque não existe, é uma questão que nós, lá no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, na Coordenação de Prevenção e Vigilância, que a gente procura enfatizar é o quê? Porque quando acontecer de um trabalhador chegar, de um indivíduo chegar ao sistema de saúde, perguntar a ele qual é a ocupação dele. Porque a partir do momento que você sabe que aquele trabalhador, ele trabalha com agrotóxicos, trabalha com esses agentes químicos, vai ser mais fácil de você fazer o nexo causal, não só dessas intoxicações agudas, mas principalmente para a instituição, para o INCA, é importante com relação às intoxicações crônicas. porque o câncer, por exemplo, é um exemplo de intoxicação crônica, de efeitos crônicos devido à exposição aos agrotóxicos. Inclusive é importante falar, ressaltar, que a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, em 2015, elaborou e publicou uma monografia na qual ela classificava cinco ingredientes ativos de agrotóxicos, dentre eles o glifosato, que é o mais utilizado aqui no Brasil, o malation e outros, o 2,4-D, como um agente provavelmente carcinogênico para seres humanos. E quando você fala essa intoxicação crônica, você está falando tanto dos trabalhadores, que estão com aquela exposição direta, quanto nós que nos alimentamos desses... Sim, a exposição crônica é caracterizada por quê? Por uma pequena dose do agrotóxico, que você é exposto do agrotóxico, do agente químico, de uma maneira geral, quando a gente pensa em intoxicações, que você é exposto ao longo da sua vida, por um período longo de tempo. Mas como muitas vezes você não tem uma reação imediata, você não associa que aquilo está se acumulando no seu organismo para se transformar futuramente em uma doença dessas. E aí, com relação a esses dados que você questionou, porque na comissão foi colocado que não existem esses dados, essas monografias da IARC, elas são publicadas, elas são escritas por pesquisadores do mundo inteiro e baseadas em dados científicos. E elas foram publicadas e baseadas em estudos de coorte, que são estudos epidemiológicos de coorte, tanto nos Estados Unidos quanto na Suécia, que indicam o quê? que a exposição ambiental e ocupacional desses indivíduos que estão sendo acompanhados desde 1997, então é um trabalho longo que está sendo feito, um trabalho considerado a coorte, é considerado um tipo de estudo padrão ouro, e que encontrou, sim, que esses trabalhadores, que esses indivíduos expostos no meio ambiente também, desenvolveram linfoma não-Rodkin, leucemias, que são cânceres hematológicos, além de outros tipos de tumores sólidos. Para a gente entender, Robson, eu pedi a sua ajuda, porque a gente fala em agronegócio, a gente fala em agroecologia, a gente fala em agricultura familiar. O que a gente pode entender esses termos para que ao longo da nossa conversa isso fique claro para quem está nos assistindo? É importante esse esclarecimento, porque há uma grande confusão com esses termos. Acho que até antes de falar em agroecologia, talvez seja mais interessante falar em agricultura de base ecológica, que dentro da agricultura de base ecológica está a agroecologia, a agricultura orgânica e as vertentes. A agroecologia é uma modalidade de agricultura de base ecológica. Acho que quando se discute aqui a redução do uso dos agrotóxicos, talvez seja mais interessante falar em agricultura de base ecológica. Você pode ter vários modelos, não tem nada comprovado, não existe nenhum estudo robusto que indique que o caminho é a agroecologia. Pode ser qualquer um desses caminhos que busquem uma aproximação com a natureza, com os princípios ecológicos, que é aumentar a biodiversidade, você reestabelecer o equilíbrio do agroecossistema. Então, você tem várias formas de se fazer isso. Um deles é a agroecologia. A agricultura familiar e o agronegócio, eles podem fazer parte do mesmo, do mesmo modalidade do sistema de produção. Um pequeno produtor, a agricultura familiar se caracteriza por ser administrada pela própria família, ter um limite de módulo fiscal, depende do Estado, tem esse limite de módulo fiscal. Então, em resumo, são pequenas propriedades administradas pela própria família. Eles podem seguir o modelo daquilo que se chama de agronegócio, que é a, vamos chamar de agricultura convencional, que faz uso de fertilizantes sintéticos, de agrotóxicos. Então, acho que existe uma confusão nesse... Um pequeno produtor que produz frango no sul do país, ele está inserido no agronegócio. É uma cadeia de exportação, ele está inserido nesse... Mesmo sendo um pequeno produtor, ele faz uso também dessas formas, digamos, não tão naturais, ou tão ecológicas. Acho que a grande distinção nesse contexto aqui é a agricultura de base ecológica versus a agricultura convencional. Porque existe uma confusão, que a agricultura familiar, isso é talvez o consenso da população, é que acredita que na agricultura familiar não se faz uso dessas substâncias, desses insumos. Não, se faz uso também, e muito. Todo o sul do país, a agricultura nessas regiões, em Minas Gerais, se baseia nesse tipo de agricultura, com o uso de insumos sintéticos. Você falou do consenso, de o que as pessoas pensam em geral sobre esses assuntos. Se pensa muito também que esses venenos são necessários. Você falou da Revolução Verde, isso vem dessa época, que nos venderam essa ideia, precisamos desses agrotóxicos, porque sem eles não poderemos alimentar a população. Isso, de alguma maneira, ficou enraizado na cabeça de muita gente que ainda acha que isso é necessário. Mas a gente viu na matéria, não necessariamente isso é necessário. Exatamente. Eu acho que não dá para desprezar que utilizar um bilhão de quilos de uma determinada substância que é venenosa não vai gerar impacto na saúde da população e não vai gerar impacto no meio ambiente. e isso que acontece todo ano no Brasil. E para substâncias, como a Márcia sinalizou bem aqui, que hoje são consideradas carcinogênicas, que podem persistir no ambiente, que podem persistir nos organismos. Estudos, inclusive, desenvolvidos aqui pelo CERC, em conjunto com outras universidades, mostraram que o agrotóxico está presente em todos os extratos investigados. está na água, está no solo, está na água subterrânea, está no ar, está no ar da escola. Você tem substâncias o tempo todo ali, convivendo com as crianças que estão estudando, que estão respirando. Tudo que você come tem agrotóxico. Como mostram os estudos também que investigam resíduos de agrotóxicos alimentos, que, às vezes, uma amostra só, uma alface, por exemplo, tem 17, 15 diferentes agrotóxicos. Aí, se eu pego alface, beterraba, se eu pego a salada inteira, eu vou ter ali uma quantidade enorme de substâncias que são estranhas ao seu organismo e que não têm limiar seguro, como a Márcia explicou. Quando não tem limiar seguro, eu posso estar produzindo uma doença a longo prazo. Inclusive, o Inca traz essa preocupação quando eles se colocam aqui, que a gente pode estar aí à frente de uma epidemia grave de câncer e outras doenças crônicas por conta dessa exposição. Então, é importante chamar atenção para isso. E os vários países envolvidos já têm políticas no sentido de reduzir essa utilização desses agrotóxicos e banir aqueles que são sabidamente perigosos. O Brasil, por exemplo, a União Europeia, recentemente, em 2011, copiou a legislação brasileira de não registrar mais produtos que são carcinogênicos ou que causam deformidades fetais, como a legislação brasileira previa. E hoje, no Brasil, você está querendo mudar a lei exatamente para se acabar com essa restrição de tirar dos produtos que são perigosos à saúde essa restrição para um mecanismo de avaliação que é muito mais frágil. A gente vai falar bastante sobre isso no segundo bloco, porque isso é muito importante, né? Mas eu queria só deixar mais umas coisas claras aqui, que é, por exemplo, o João de Deus, da SEU de Jundiaí, pergunta, em que medida o dossiê Abrasco trouxe informações importantes para a área da saúde e para as políticas públicas sobre o uso de agrotóxicos? Ele é ignorado nas tomadas de decisões? Então, o dossiê Abrasco, né? É um alerta para a população, como o próprio nome do dossiê indica. E no dossiê existem todos esses estudos realizados aqui no Brasil, como esses estudos que o Luiz Cláudio falou agora, que foram realizados aqui no SESC, em parceria, por exemplo, com a Universidade Federal do Mato Grosso, e nesses estudos que foram, que estão dentro do dossiê, foram encontrados o quê? Resíduos de agrotóxicos no leite, resíduos de agrotóxicos no leite materno, com relação às questões ambientais também, porque a comissão que foi apresentada lá era a Comissão de Meio Ambiente. Esse estudo da Universidade Federal do Mato Grosso indica o quê? Malformações em sapos, em rãs, que estavam naquele ambiente contaminado por agrotóxicos. Então, não se deve nunca ignorar o dossiê. Inclusive, uma questão importante colocada aqui pelo Luiz Cláudio, com relação ao Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que encontrou numa mesma cultura mais de um tipo de ingrediente ativo, mais de um tipo de agrotóxicos. Isso é muito importante chamar a atenção para isso. Por quê? Porque os estudos toxicológicos que são realizados quando uma indústria que produz o agrotóxico solicita o registro, na verdade, ela apresenta estudos apenas de um único ingrediente ativo. Faz, testa aquele único ingrediente ativo naquele experimento, em animais de laboratório, em sistemas in vitro. Mas e essas misturas? E a interação entre esses agrotóxicos? Dentro da toxicologia, a gente já sabe que diversos agentes químicos, quando eles são administrados, quando nós somos expostos expostos a dois, três, quatro tipos de agentes químicos, eles podem interagir e potencializar, ter um efeito maior do que o efeito de um único ingrediente ativo sozinho. Então, essa é uma questão muito relevante, muito importante e que também foi colocada no dossiê da Abrasco. Gente, está cada vez mais claro que a nossa alimentação é causadora de tantos cânceres e problemas de saúde. A quantidade de pessoas com problemas na tireoide é impressionante, sem contar a epidemia de cânceres que estamos vivendo. Jaqueline Ferreira, de Brasília. Ou seja, nem mais futuro, já é presente. A Rua Inca sinalizou bem a divulgação de um documento foi no ano de 2015, foi no ano de 2015, onde sinalizava para essa situação. Você tem um aumento do número de casos de câncer e associa os agrotóxicos a essa situação. Diretamente. Não só relacionado aos cânceres, como foi colocado, esses problemas de tireoide são problemas hormonais que estão relacionados a uma desregulação hormonal. A desregulação hormonal é quando os hormônios do nosso corpo não estão funcionando como deveriam funcionar fisiologicamente. E muitos desses agentes químicos, desses ingredientes ativos de agrotóxicos, eles funcionam como xenoestrógenos, xenoandrógenos, como xenohormônios, hormônios que não são, agentes que não são do nosso corpo, mas que mimetizam o efeito de hormônios do nosso corpo. Então, esse agente, ele pode se ligar a um receptor, por exemplo, na mama e fazer um aumento da proliferação e isso pode estar associado a um câncer futuro. Ou seja, tem muita coisa, inclusive, que ainda nem se sabe porque essas coisas estão acontecendo nos nossos laboratórios internos de veneno. Beatriz de Interói, como a Embrapa atua na questão dos agrotóxicos? Nós atuamos em várias frentes. Então, nós temos, a minha área específica, nós estudamos a dinâmica ambiental. A partir da aplicação na lavoura, quais são as rotas possíveis? Esses produtos, eles chegam em outros compartimentos ambientais, como a água, o solo, outros insetos não pragas, insetos inimigos naturais. Então, essa é uma área de atuação. Uma outra área de atuação onde a Embrapa atua nesse contexto é em tecnologias para redução do uso. Então, na tecnologia de aplicação, pode ser melhorada a forma de você aplicar o agrotóxico, biotecnologia, que é uma grande ferramenta, uma ferramenta muito promissora que ainda está se desenvolvendo e vai vir ferramentas nos próximos anos que vão permitir, que vão auxiliar nessa redução do uso também. E também apoia, a Embrapa também tem núcleos de pesquisa em agricultura de base ecológica também. Então, ela procura abordar o tema e o tema é muito complexo e tem várias facetas. Então, ela procura abordar em vários sentidos. Entender o que está acontecendo, é um problema a partir da aplicação realmente nós temos uma contaminação ambiental, compreender isso. Nas condições brasileiras isso acontece também, porque já é bem documentado em outros países em economias mais desenvolvidas onde o número de pesquisas são mais abundantes, que realmente existe um problema de contaminação ambiental, de recursos hídricos. Mas, no Brasil, isso ainda é incipiente. Nós temos alguns estudos, mas ainda não permitem uma inferência mais concreta. Nós temos, por exemplo, no Brasil, duas situações bem distintas de países de economia desenvolvida, como na Europa e Estados Unidos. Nós temos mata ciliar, nós fazemos plantio direto. Isso é super importante, isso muda toda a dinâmica. Então, a gente precisa avançar no conhecimento ambiental. Então, isso é um ponto. E, fora isso, todo o apoio às demais tecnologias que podem reduzir o uso. A meta, o objetivo sempre, é uma agricultura totalmente sustentável. Mas isso ainda é uma utopia. Mas o caminho, o objetivo é esse. Mas, posso fazer a pergunta? Vou guardar a sua pergunta, se você guarda, por favor, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Eu vou voltar no próximo bloco para falar também sobre as questões políticas que envolvem esse assunto e que muitas vezes apontam para lados que não necessariamente são os que vão privilegiar a saúde, a sua, a minha, a nossa, a saúde da população. Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre o uso de agrotóxicos e o impacto na saúde humana. Nossos convidados são os pesquisadores Luiz Cláudio Meirelles, da Fundação Oswaldo Cruz, Márcia Sarpa, do Instituto Nacional do Câncer, PINCA, e Robson Barizon, da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o site canalsaude.feocruz.br ou telefone 0800-701-8122. Ligação gratuita. Antes de chamar a matéria, você queria fazer uma pergunta? Para ele, eu te interrompi. Não, só um esclarecimento, que é uma dúvida mesmo. Na medida que a gente tem mata ciliar, plantio direto, isso incidiria sobre um uso de quantidade menor de agrotóxicos, em tese. A gente continua, há vários anos, sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Você não acha isso uma contradição? Nesse caso, não seria pensando no equilíbrio do sistema. Também deveria auxiliar no equilíbrio do sistema, mas é mais para mitigar o transporte. Porque o plantio direto, ele minimiza os processos erosivos. E o transporte de agrotóxicos para os recursos hídricos está intimamente ligado com esse processo. Se você reduz a erosão, você reduz o potencial de transporte dessas substâncias. E já está comprovado também que as APPs, as matas ciliares, têm um efeito tamponante, um efeito de filtro. Então, quanto maior é a sua área de proteção, quanto maior é a área de mata ciliar, maior é o efeito mitigatório. É uma área de amortecimento. Então, se você tem uma chuva muito forte que gerou um processo erosivo e aquela água de enxurrada está transportando junto o agrotóxico, quanto maior é a sua área de mata ciliar, maior é o efeito de filtro. essa área tem a capacidade de reter esses contaminantes e os sedimentos ali. Então, era mais nesse sentido. Porque a Europa, na maioria dos países, não existe essa vegetação. Os plantios são feitos muito próximos dos cursos da água. Então, assim, são particularidades, são especificidades do nosso país que lá fora não tem. Por outro lado, nosso país tropical, nós conseguimos fazer até três ciclos de cultivo no mesmo ano. Coisa que na Europa eles fazem um ciclo e aí vem o inverno rigoroso e isso também são pontos que se contrapõem. Isso aí, essa última característica que eu mencionei faz com que você aumente a pressão de pragas, porque você não tem um momento de quebra do ciclo. Por exemplo, o inverno rigoroso é um processo físico de controle. No Brasil, não. Em algumas regiões do Brasil você consegue até três safras. Então, precisa contrapor esses fatores. Mas a mata ciliária e o plantio direto eu citei não tanto no sentido do equilíbrio ecológico, mas na mitigação do transporte. Ou seja, os venenos existem, eles estão andando por aí, existem essas formas de mitigar, de diminuir o impacto deles. Mas a gente está falando agora aqui da necessidade ou não desses venenos. por que a gente precisa buscar alternativas para diminuir esses impactos quando fica claro que o ideal seria diminuir os venenos à medida que for possível para que a gente não precise mais comer veneno. Enquanto alguns países restringem o uso de agrotóxicos nesse sentido, o Brasil ameaça liberar ainda mais a utilização de produtos altamente tóxicos para a população. Um setor que cresce e movimenta bilhões por ano, alvo fácil de interesses políticos, foi com este e outros objetivos que o governo anunciou um pacote de novas medidas para o setor da agricultura. Entre elas estão a flexibilização das regras para licenciamento ambiental que atinge a liberação de alguns agrotóxicos que já eram proibidos no país e a venda de terras a estrangeiros. Existe ainda uma medida provisória sobre dívidas de produtores ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural que pretende anistiar multas e negociar descontos ou maiores prazos para o pagamento delas. A engenheira agrônoma Flávia Londres acredita que esteja havendo um desmonte da atual legislação. Uma das estratégias, por exemplo, é a retirada das competências da Anvisa e do Ibama da aprovação dos agrotóxicos. Esse produto tem que ser analisado do ponto de vista dos seus riscos pelos três órgãos. Na verdade, a Anvisa e o Ibama fazem análise de risco para a saúde e para o meio ambiente e o Ministério da Agricultura não faz análise de risco, ele faz análise de eficácia agronômica. Então, se aquele produto é destinado, por exemplo, a eliminar determinado inseto, o Ministério da Agricultura vai avaliar se de fato ele é eficaz no combate àquele inseto. O que está se tentando fazer agora é retirar as competências da saúde e do meio ambiente e deixar essa decisão na mão do Ministério da Agricultura ou de uma pequena comissão de especialistas que evidentemente é muito mais, não tem a capacidade que tem os órgãos de fazer as análises de risco. Em janeiro deste ano o Ministério da Agricultura divulgou que foram registrados 277 novos agroquímicos, um recorde histórico. Durante o anúncio, o coordenador geral de agroquímicos do Ministério da Agricultura, Júlio Sérgio de Brito, afirmou que houve grande evolução na qualidade e no número de produtos ofertados. Na avaliação de Flávia, este é um enorme retrocesso, já que nos últimos anos, as tentativas de ambientalistas caminhavam no sentido oposto, o da construção de um programa com o objetivo de reduzir o uso de agrotóxicos, o Pronara. Ela explica que este programa, que nunca conseguiu sair do papel, agora se tornou um projeto de lei, o Pinara. O governo algumas vezes anunciou que ia lançar o Pronara, mas ele nunca foi lançado. Em alguns momentos o Ministério da Agricultura impediu que ele fosse lançado. e, como isso não saía do papel, houve uma iniciativa da sociedade civil de pegar o conteúdo do Pronara e adaptar ele para criar um projeto de lei. Então, o que é o conteúdo do Pronara se transformou num projeto de lei que foi apresentado ao Congresso pela Abrasco na forma de um projeto de lei de iniciativa popular. Os defensores dos agrotóxicos argumentam que o problema está no uso seguro, que existem formas de utilizar estes defensivos de maneira que não prejudique a saúde dos trabalhadores. Não existe uso seguro. Aquele equipamento de proteção que os agricultores têm que usar é impossível. Ele é quente, ele é desconfortável, é impossível um trabalhador trabalhar durante oito horas com aquilo e não é à toa que os trabalhadores não usam. Mesmo que ele use, ele não protege completamente o trabalhador do contato com os produtos e ele acaba tendo efeitos desse contato com intoxicação. Com relação aos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, existem limites máximos permitidos, mas as análises feitas só levam em conta os efeitos agudos da intoxicação imediata. As reações crônicas, aquelas que aparecem em longo prazo, não são levadas em consideração, assim como as causadas por misturas de agrotóxicos, já que as pessoas não entram em contato com apenas um tipo de alimento. Para especialistas da área, é impossível eliminar completamente estes resíduos. Alguns não saem nem com o cozimento e a alternativa é mesmo fugir deles. Para Flávia, é preciso repensar o modelo de produção do agronegócio e debater políticas públicas para a agroecologia. A gente precisa de reforma agrária, a gente precisa dos trabalhadores no campo, a gente precisa de apoio à comercialização em circuitos curtos para favorecer a comercialização em nível mais local, mercados de proximidade, quer dizer, a gente precisa de assistência técnica para os agricultores familiares que estão trabalhando nessa produção. A gente tem plena capacidade de alimentar a população com alimentos de qualidade, mas a gente precisa de políticas, assim como houve, existem até hoje políticas de apoio para a grande produção, para o agronegócio, isso precisa ser invertido, a gente precisa de políticas de apoio para a produção agroecológica, assim a gente vai conseguir produzir em escala. Ela encerra justamente falando aquilo que você falava aqui para a gente, há claramente uma política nesse sentido, do agronegócio, do uso de agrotóxicos, do uso, inclusive, de agrotóxicos sabidamente mais venenosos do que outros, mas ela diz que se houvesse uma, se houver uma reorientação de políticas, a gente pode sim alimentar toda a população saudável organicamente. E aí a gente entra na questão política. Neste momento, a questão política aponta no outro sentido, não é o sentido da saúde. Exatamente. Nesse momento, na realidade, a gente tem uma bancada ruralista, reunida aí com empresas de agrotóxicos, fazendo propostas... A bancada ruralista, só vou fazer um... que são 211 deputados na bancada ruralista, 41% da Câmara. Só para a gente dar uma dimensão do que a gente está falando quando a gente fala de política. Isso. Exatamente. E que... E um ambiente, né, no Congresso, de discussão praticamente zero sobre esses temas. Na realidade, o debate está polarizado, você não tem... A saúde e o meio ambiente não têm tido muito espaço para debater essas questões. Então, o que está acontecendo? Ou seja, nós tínhamos dois projetos de lei tramitando no Congresso, dois PLs que alteram substancialmente a legislação de agrotóxicos e retiram as competências da área de saúde e meio ambiente. Com enfoque diferente. Um cria uma agência, outro cria uma comissão. Agora, a informação mais importante que eu trago aqui hoje é que nessa semana, né, não sei se iniciou na semana passada, foi apresentado na Casa Civil um substitutivo ao PL 6299 que ele substitui... Ele acaba praticamente com a lei de agrotóxico tal qual ela é, né? Que é a lei 7802 de 1989. E aí ele dá plenos poderes ao Ministério da Agricultura, implementa avaliação de risco, ele acaba com aquele ponto que eu estava citando que é quando o produto for carcinogênico, teratogênico não pode mais ter registro. Ele faz alterações fundamentais do ponto de vista de segurança e saúde e de saúde pública. Alterações no sentido de diminuir a segurança, né? Não, de praticamente, exatamente. E dá para o órgão que está preocupado com a questão econômica o poder para avaliar esse tipo de produto. Nas legislações anteriores, inclusive, eles mudavam o nome de agrotóxico para produto fitossanitário. Nessa, eles estão chamando de pesticida que é uma tradução do inglês. Então, nesse momento isso está acontecendo. É importante trazer isso aqui porque acho que a sociedade tem que reagir. Parlamentares que são vinculados à área de saúde, meio ambiente, têm que reagir a isso porque está sendo a ideia que seja apresentada como uma medida provisória, inclusive, que a gente sabe que é uma medida provisória com não sei quantos artigos, é um documento extenso e que não vai haver debate nenhum sobre isso, o que vai trazer um prejuízo enorme à sociedade brasileira. O Brasil, se fizer isso, ele está indo à contramão da história. Enquanto o mundo está indo no sentido de restringir produtos, mudar tecnologias, desenvolver novos produtos de baixa periculosidade, coisa que a gente deveria estar fazendo aqui, a gente vai no sentido contrário, que é fortalecer o uso desses produtos mais perigosos. Aqui foi citado o glifosato, o 2,4-D recentemente foi aprovado para a cultura transgênica, a gente sabe quando eles são aprovados para a cultura transgênica, aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumenta o risco, tanto que o glifosato, ele sobe de 2009 a 2016, se aumenta em quase cinco vezes o uso dessa substância no Brasil. E não raro, vou rir, já se eu estiver errado, as empresas de transgênicos são as empresas que produzem... são as mesmas empresas, as empresas que é, exatamente, muitas vezes, no caso aí, nós temos uma empresa que é dona da semente e ela também é dona do agrotóxico. A transgênia, o Brasil passa, a Embrapa passa 40 anos pesquisando soja e de repente se colocam lá dois genes, a gente paga royalty hoje, os agricultores pagam royalty para usar essa semente e na realidade, e se aumenta o uso dessa substância que é um problema até porque ela está classificada como carcinogênica hoje pela Agência Internacional do Câncer. Então é bastante preocupante esse cenário e do ponto de vista de saúde pública é a nossa função aqui que está atuando mais nesse campo se a gente perder a possibilidade de avaliar os agrotóxicos ou de estabelecer critérios para não uso ou políticas como foi colocado ali a política de nacional de redução de agrotóxicos é o que deveria estar sendo feito para que a gente vislumbre um futuro melhor do ponto de vista da redução de perigos isso vai ser péssimo para o Brasil e com certeza terá um custo muito maior que é o custo único para cada pessoa que adoece e é o custo social de um SUS que já é hoje já está bastante espoliado bastante espoliado com uma despesa imensa e uma incapacidade de atender as demandas reforçando só o que foi colocado pelo Luiz Cláudio com relação a esses critérios que são proibitivos de registro que até então existia dentro da lei dos agrotóxicos nessa lei tinha que um agrotóxico ingrediente ativo se ele fosse classificado se ele causasse mutação se ele causasse desregulação endócrina se ele causasse malformações congênitas e câncer ele não poderia ser registrado no Brasil e essa nova medida que está para ser implantada se já não foi aceita pelo que eu sei eu acho que já teve uma reunião e parece que isso vai entrar esses critérios eles vão ser abandonados então se a substância o ingrediente ativo ele causa mutação ele vai poder ser registrado no Brasil e a gente sabe o que? que a mutação é a primeira etapa que vai levar o câncer futuro Henrique de Rocha Henrique da Rocha de Porto Alegre mas afinal em que medida temos de fato dados que comprovem o quão mal os agrotóxicos fazem a saúde da população? é o seguinte para você fazer qualquer avaliação de risco em que você considere as condições de uso de um produto você tem que produzir dados e informações hoje no Brasil a gente só consegue produzir dados e informações em um programa chamado PARA Programa de Análise Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos que é um programa regular que acontece todo ano e que agora inclusive nos últimos três anos não aconteceu e ainda não começou nem coleta de amostra já no segundo ano então a gente não tem dados sobre exposição contaminação ambiental se vocês procurarem dados você não vai encontrar contaminação de rios lagos vai encontrar em pesquisa mas não encontra regularmente quando isso é uma obrigação do órgão que autoriza a liberação do produto desculpa um leigo você entende o que você está dizendo há pesquisas que comprovam que esses venenos fazem mal mas além dessas pesquisas a gente precisa ter um acompanhamento para saber como isso está então a inexistência desses dados não quer dizer que eles não façam mal quer dizer o contrário que não está se investindo justamente para que esses dados não fiquem claros cotidianamente quando eu falei para vocês um milhão de toneladas de agrotóxicos por ano mas eu não tenho dado que me informe como é que esse produto está se distribuindo se ele está chegando no trabalhador não tem um laboratório que faça rotineiramente a avaliação dos trabalhadores como é que eu vou dizer que isso não está causando problema ela explicou um pouquinho da questão da notificação mas esse é um problema no país hoje para você avaliar risco você tem que conhecer a dimensão o impacto do uso e boa parte dos monitoramentos que são necessários hoje para a gente conhecer o impacto desse uso eles não são feitos ou porque custam caro e por uma série de outras razões o único que foi feito regularmente foi feito em alimentos e mesmo assim num grupo que no limite chegou somente a 20 alimentos você come muito mais e não se fez por exemplo a glifosato que é 30% do que é consumido no Brasil de agrotóxico então a chamar atenção para esses fatos você está falando em mudar uma metodologia que é metodologia de corte quando o produto é carcinogênico porque você vê aí respondendo ao Robson o estudo toxicológico feito com animais em vitro feito em vitro e feito em vivo mostra o efeito e hoje o órgão regulador de saúde de meio ambiente ele pode dizer assim olha causou câncer no fígado do rato eu não vou liberar isso porque isso pode acontecer em humanos grosseiramente falando é mais ou menos isso você trabalha por extrapolação e você não libera eu não vou ficar esperando usar intensivamente uma substância num sistema que você não consegue notificar acompanhar as pessoas para depois só vendo o número de casos de câncer aumentar sem tomar nenhuma providência porque se o produto é carcinogênico com aquele estudo que foi feito em vivo que eu digo em ratos coelhos e camundongos você tem que tomar uma providência aí o teu corte tem que ser aí nesse momento o que o Luiz Cláudio estava explicando está relacionado ao monitoramento que o Estado deveria fazer porque as pesquisas os dados que nós temos são de pesquisadores independentes de instituições de pesquisa de universidades nacionais tem muitos nós lá no INCA nós estamos desenvolvendo projetos de pesquisa em trabalhadores rurais nós temos um projeto que nós finalizamos agora com pacientes com linfoma não Hodgkin no hospital e nesse estudo que nós terminamos agora foi um estudo epidemiológico do tipo caso controle onde nós entrevistávamos esses pacientes e um grupo controle para verificar a exposição deles qual foi a exposição ocupacional que esses pacientes tiveram ao longo dos seus 20 últimos anos de trabalho de ocupação e nós observamos sim que esses pacientes eles têm uma chance maior de terem sido expostos aos agrotóxicos então a exposição agrotóxicos pode sim ter levado ao desenvolvimento do linfoma não Hodgkin e aqui chegou uma de Maurea Dias de Belo Horizonte a quem interessa isso tudo os grandes produtores agrícolas consomem o que? não é o mesmo que nós? sinceramente estou ficando desesperada estou tentando o tempo todo me proteger do que me alimento isso é ótimo me proteger do que me alimento é uma contradição a que chegamos só compro em feiras orgânicas mas afinal quem nos protege? quem protege a população? é uma sociedade mobilizada sociedade tem que entender que isso é um problema fugir desse argumento fácil de que isso é bom para produzir a gente está falando aqui de veneno e que a nossa produção tem que ser orientada no sentido de acabar com esses venenos uma coisa que eu queria colocar aqui que a gente está falando de estudos os países que mais estudos que tem condições laboratoriais que tem serviços operando permanentemente para monitorar esses problemas de contaminação eles estão restringindo mais os agrotóxicos países que estão na periferia e que não tem essa condição acabam sendo mais impactados pelo uso de agrotóxicos que são produzidos em que países? que são produzidos exatamente países desenvolvidos ou melhor que nem produzem mais terceirizam para a Ásia principalmente aí você começa a responder quem lucra com isso exatamente se eu produzo para produzir venenos eu não preciso mais nem fazê-lo no meu território eu consigo terceirizar isso para o território dos países periféricos coloca no navio e joga para os outros países que estão se tentando aí a gente começa a responder quem ganha e quem perde porque eu lucro ficando lá sem precisar nem entrar em contato com esse veneno e perde duplamente quem está produzindo produzindo no sentido de botar a mão no veneno e quem está consumindo e a saúde pública paga a conta porque o adoecimento da população quem vai pagar esse adoecimento mas aí tem um outro dado que eu acho que daí o Inca também entra em contato diariamente com isso que é o sofrimento o sofrimento porque aí a gente fala muito de economia mas só para fazer uma pesquisa como a que você mencionou aqui você está entrando em contato com dor sofrimento perda, morte de muitas pessoas que impactam muitas famílias familiares e destrói a economia também se você tem uma faixa etária menor jovem morrendo de câncer você tem um impacto no sistema previdenciário você tem impacto na produção você tem impacto em toda a ordem cito algumas pesquisas que a Embrapa está fazendo nesse sentido da gente poder prescindir não usar tanto a gente pode citar algum exemplo de alguma coisa que está acontecendo que a gente já tem ou que vai ter logo bom, todos esses grupos de pesquisa que trabalham com a agricultura de base ecológica eles vão nesse sentido são vários os desafios para se estabelecer uma agricultura nesses moldes a taxa de urbanização hoje no Brasil está caminhando para 90% nós saímos nos anos 50 de 45% de pessoas que viviam nas cidades em 2020 nós seremos 90% da população brasileira isso é um desafio enorme para você conseguir estabelecer uma agricultura que vai demandar mais mão de obra então você precisa de tecnologia de ferramentas de informação para que você consiga consiga viabilizar por que que até hoje esse tipo de agricultura ainda não se estabeleceu de uma maneira significativa porque os desafios são grandes eu ouço aqui tudo bem acho que os ativistas acho que o papel deles mesmo falando que hoje é completamente viável esse tipo de agricultura sim houve muitos avanços mas os desafios são maiores ainda então a Embrapa ela tem atuado para resolver esses gargalos dentro dessa agricultura de base ecológica né e também a biotecnologia ela ela tem várias frentes de trabalho que tem um potencial alto para redução do uso de agrotóxicos a indução de resistência a pragas nas plantas esse é um caminho do RNA interferente que você induz a planta a desenvolver resistência às pragas sem uso de substâncias químicas né então a biotecnologia ela tem uma ampla área de atuação que pode e vai contribuir no futuro próximo para redução dessas a gente mostrou aqui enquanto você falava um site chegadeagrotóxicos.org.br onde as pessoas também podem buscar mais informações sobre isso tudo que a gente falou aqui né você quer encerrar? não só uma questão que a gente não falou aqui da questão dos agrotóxicos na saúde pública nem no ambiente doméstico hoje a legislação em vigor ela considera todos no mesmo pacote digamos para avaliação dos seus perigos à saúde humana essa legislação que eu citei que está tramitando nesse momento ela retira isso e aqui no SESC a gente está com uma experiência trabalhando com os agentes comunitários de saúde né os comunitários de saúde não os guardas de endemias e muitos deles estão com problemas sérios do ponto de vista neurológico por conta dessa exposição continuada e com a sobrevida direta exatamente então hoje a gente vem trabalhando aí com os sindicatos de saúde que estão apontando esses problemas e que muitas vezes não são lembrados né por conta dessas epidemias que a gente tem hoje nos centros urbanos é o tempo é curto o assunto é complexo mas no final da matéria você falou agora dessa questão da urbanização de novo chegar a 90% no final da primeira matéria ela citou que 40 milhões de agricultores no Brasil vivem na pobreza hoje como é que você vai que você precisa de estímulos realmente para você ficar trabalhar é um tema muito complexo essa questão socioeconômica ela é essencial que se se aborde e é difícil é complexo mas eu acho que o programa deixa claro que estamos hoje vivendo o resultado de uma política que nos trouxe até aqui que priorizou uma determinada uma determinada forma de lidar com os alimentos com a plantação com a agricultura se a gente redirecionar a política teremos outros resultados com certeza mais saudáveis e onde o futuro não traga tanta dor e sofrimento agora esse redirecionamento que está sendo colocado aí retirando da saúde do meio ambiente o poder de legislar sobre os agrotóxicos já aponta claramente um caminho infelizmente obrigadíssimo pela presença de vocês aqui agradeço muito obrigado se você quiser baixar ou compartilhar esse programa entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br você pode também acompanhar o canal saúde no Facebook e no Twitter o Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana até lá o Sala de Convidados e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL